Estou escrevendo para você em meu nome e em nome da família do capitão da Wehrmacht, William Rosenfeld, a quem você aparentemente conheceu bem durante a ocupação. Suponho que, assim como eu e outros judeus e poloneses, o Sr. Rosenfeld tenha contribuído muito para sua sobrevivência. William Rosenfeld, um oficial alemão na Segunda Guerra Mundial, foi o tema no filme de 2002, O Pianista. O filme detalhou a história de como Rosenfeld ajudou Spilman que estava escondido, dando-lhe comida e roupas quentes quando a guerra chegou ao fim. No filme, vemos Rosenfeld apenas no final e pouco se conta sobre sua história. No final do filme estão as palavras. Tudo o que se sabe é que ele morreu em um campo de prisioneiros de guerra soviético, em 1952. Rosenfeld tornou-se membro do partido nazista antes da guerra. Por mais terrível que pareça, a maioria das pessoas na Alemanha fez isso devido a pressão constante exercida pelos nazistas. Havia também benefícios financeiros e relacionados ao trabalho que eles poderiam receber. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia e a guerra começou, Rosenfeld recebeu a tarefa de administrar um campo de prisioneiros de guerra em Pabianice. Foi aqui que uma polonesa grávida, cujo marido foi preso no campo, implorou a Rosenfeld que libertasse o marido. Rosenfeld fez isso e depois de ouvir que o cunhado da mulher, o reverendo Antony, se a senhora, estava prestes a ser deportado, Rosenfeld também o salvou. Dando a Antony um emprego de professor de polonês para oficiais alemães. Depois de um ano, Rosenfeld foi enviado para Varsóvia, onde se interessou pelo patriotismo polonês e pelo catolicismo. Não demorou muito para se separar da política nazista. Em 1942, começaram as deportações de judeus do gueto de Varsóvia para o campo de extermínio de Treblinka. É claro que a causa nazista em que ele estava envolvido irritou sua consciência. Após anos de retórica política e a reconstrução patriótica de seu país, Rosenfeld percebeu a verdade feia por trás de tudo. Ele escreveu em seu diário que Para sua esposa, ele disse Foi nessa época que Rosenfeld salvou a vida de um judeu. Em 1942, o homem escapou de um trem destinado a Treblinka e voltou para Varsóvia. Rosenfeld o empregou no centro atlético local e forneceu documentos de identidade falsos. Empregar poloneses locais, judeus ou não, em um dos seus muitos centros atléticos, era um método que Rosenfeld costumava usar para salvar a vida de outras pessoas. O nome desse judeu em particular era Leon Warsinski, e mais tarde ele escrevia a carta mencionada anteriormente ao pianista Vladislav Spilman, pedindo ajuda para retribuir o favor a Rosenfeld. O fato é que os vilões e os criminosos são livres, enquanto um homem que merece reconhecimento está sofrendo, afirmou Leon em sua carta. Quando Rosenfeld aparece na história de Spilman em O Pianista, o exército alemão estava se preparando para a ofensiva do exército vermelho, que acabaria por forçá-los a sair de Varsóvia para sempre. Rosenfeld foi feito prisioneiro pelos soviéticos e levado de volta à União Soviética para ser julgado. Em 7 de maio de 1950, ele foi condenado a 25 anos de prisão pela União Soviética, por interrogar prisioneiros da Revolta de Varsóvia e enviá-los para campos de detenção. No campo de prisioneiros de guerra, um padre polonês encontrou Rosenfeld e transmitiu a Leon as informações de seu paradeiro e situação. Seis meses após o julgamento, Leon visitou a esposa de Rosenfeld na Alemanha, onde começou a elaborar um plano para salvar seu salvador. O que se seguiu foi um período de dificuldades e promessas quebradas para Rosenfeld e sua família. Era difícil coletar informações detalhadas sobre o paradeiro dele, e sua família muitas vezes tinha que confiar em boatos e informações de terceiros. Em sua carta, Leon escreveu que o último que ouviu falar de Rosenfeld era da cidade francesa de Brest. Parecia ser muito difícil para algo ser feito. William Rosenfeld morreu em um campo soviético em 1952. Em 1998, Spilman contatou Yad Vashem, o memorial oficial de Israel às vítimas do Holocausto, para pedir que os feitos de Rosenfeld fossem reconhecidos. Depois de estudar suas cartas e diários, e receber a confirmação da Comissão Polonesa de Investigação de Crimes Nazistas, Yad Vashem reconheceu Rosenfeld como o justo entre as nações. Amém. 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 Amém.